O repórter primóvel Adílio Rato Júnior, na área central do município de Camacuã, onde hoje, sexta-feira, iniciaram as pinturas das faixas de segurança aqui da avenida Marechal Floriano em Camacuã. Nesse momento, nós estamos visualizando a empresa que foi contratada para fazer esses serviços, está aí pintando na rua Ascindina e Inácio Dias, esquina Marechal Floriano. A gente veio até o local e pediu bastante paciência e o pessoal reduz a velocidade ao passar por onde o pessoal está trabalhando. Hoje, com certeza, irão fazer esse serviço por toda a avenida Marechal Floriano. E nós estamos aqui para mostrar para você como está sendo feito este trabalho pela empresa que foi contratada para fazer esses serviços. Ontem, eles estavam fazendo esse serviço na área mais central de Camacuã, em frente à prefeitura, em frente ao Clique Camacuã. E hoje, estão fazendo esse serviço aqui na Marechal Floriano, em todo o segmento da Marechal Floriano. Então, nós pedimos aí a todos os motoristas que tenham bastante paciência e que diminuam a velocidade ao chegarem, principalmente, nas esquinas onde este pessoal está sinalizando com cones. É o Clique Camacuã, repórter primóvel Adílio Rato Júnior, nas ruas da cidade, mostrando este serviço de pintura das faixas de segurança, porque próxima semana irá iniciar as aulas aqui em Camacuã. E o pessoal já quer começar aí com o pé direito, já quer começar com todas as faixas de segurança pintadas no município de Camacuã. Repórter primóvel Adílio Rato Júnior para o Clique Camacuã.